Olá, boa tarde. São 2 horas 10 minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quinta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado doutor Jean Freire, do PT, segundo vice-presidente da Assembleia. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior, que está sendo feita pelo deputado Cleitinho Azevedo, do Cidadania. Vamos acompanhar a reunião. ...que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente informa a destinação da reunião e convida a tomar assento à mesa os senhores Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde e deputado João Vítio Xavier, nosso presidente da Comissão de Saúde. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, a presidência presta esclarecimento sobre a dinâmica dos trabalhos. Na sequência, fazem uso da palavra o senhor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva e os deputados João Vítio Xavier, Raul Belém, Cássio Soares, João Vítio Xavier, André Quintão, Ulisses Gomes e Inás Franco. Isso posto, procede-se aos debates. A seguir, o presidente prorroga essa reunião até às 15 horas e 59 minutos e suspende por 20 minutos. Reaberto os trabalhos, procede-se à continuação dos debates. Esgotado o prazo destinado a essa reunião, a presidência agradece a presença de todos e encerra convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levante-se à reunião. Ata da reunião ordinária da terceira sessão legislativa, ordinária da 19ª legislatura, em 10 de março de 2021. Presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 14 horas, comparecem os deputados Agostinho Patrus, Antônio Carlos Arantes, a deputada Beatriz Serqueira, e os deputados Bosco, Gustavo Aladar, João Vítio Xavier, a deputada Laura Serrano e o deputado Noraldino Junho. Com a presença de oito parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por volta de coro e a convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Sem mais, seu presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho. Em discussão, a ata. Com a palavra, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado João Vítio Xavier, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura das correspondências. Mensagem do excelentíssimo governador de Estado, Romeu Zemaneto. Mensagem número 120, de 2021, encaminhando os convênios que especifica, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Muito obrigado, deputado João Vítio Xavier. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado João Vítio Xavier. Senhoras deputadas, senhores deputados, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade do uso contínuo da máscara e solicita que a utilizem durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem uso da palavra. Com a palavra, deputado João Vítio Xavier. Senhor presidente, senhores colegas, senhoras colegas, público que nos assiste. Vivemos no dia de ontem na Assembleia, uma das tardes mais estarecedoras desta casa. Aqui esteve o secretário de Saúde do Estado, doutor Carlos Eduardo, na tentativa de explicar o inexplicável, na tentativa de dar legalidade para o que é imoral, na tentativa de fazer normal aquilo que é inaceitável para cada mineiro e para cada mineira. O secretário ficou aqui por aproximadamente sete horas tentando explicar para o povo mineiro por que ele e seus assessores foram vacinados de forma secreta, sigilosa e fora da lista de prioridades definida pelo governo federal e que essa secretaria de Estado de Saúde deveria ser a principal guardiã. Eu digo aqui e compreendo que o secretário Carlos Eduardo deveria sim ser vacinado, pelo menos essa é a minha avaliação, porque considero que ele está na linha de frente do combate ao Covid. Trabalha, vai a campo, visita hospitais, vai à clínica, se reúne com médicos, com infectologistas. Ele, de fato, compõe a linha de frente. Mas eu pergunto à V. Exª, deputado Cleitinho. Um jovem, na casa dos 20 ou 30 anos, que trabalha na cidade administrativa, na equipe de comunicação, como webdesign, ele é prioritário. Uma secretária que faz um trabalho burocrático, sentado na Secretaria de Estado de Saúde, lá na cidade administrativa, ela se faz prioritária? No que ela é mais importante do que os nossos policiais militares? Por que ela é mais importante, ou esse jovem, por que eles são mais importantes do que a nossa polícia civil? Por que eles são mais importantes do que os nossos bombeiros, que, debaixo de chuva, de sol, continuam enfrentando a lama de Brumadinho, atrás dos corpos perdidos? A nossa sociedade está se acostumando a emendar uma tragédia na outra. Emendou a tragédia da Samarco contra o povo de Mariana, na tragédia da Vale contra o povo de Brumadinho, e agora, lamentavelmente, enfrentamos uma epidemia mundial. Ninguém tem controle sobre ela. Não é culpa de José, Manel, Maria ou Ana. Mas nós somos responsáveis pela gestão dessa pandemia. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos como poder público para enfrentar a maior catástrofe sanitária e de saúde pública da história da nossa sociedade. Essa é a nossa responsabilidade. Aquilo que fazemos para minimizar a dor alheia, para ter empatia por quem precisa, para ter solidariedade por aqueles que não podem sair de casa para trabalhar porque não foram vacinados, os filhos que não podem ver os seus pais, os pais que não podem ver os seus filhos, os avós que há cerca de um ano não abraçam os seus netos, as pessoas que perderam tudo no comércio, na indústria, no serviço. O que nós podemos fazer todos os dias para diminuir a dor dessas pessoas? É essa pergunta que temos obrigação de nos fazer todas as manhãs quando acordamos. E aí eu pergunto, o que nós podemos fazer como Estado é vacinar pela Secretaria de Saúde, os funcionários da Secretaria de Saúde, na frente da nossa população? Eu conheço idosos, deputada Beatriz, de 80 anos que ainda não foram vacinados, homens e mulheres com comorbidades que ainda não tiveram o privilégio, porque hoje é um privilégio. Se você perguntar para um brasileiro se ele quer um carro zero ou se ele quer a vacina, a grande maioria escolhe ter a vacina. E o secretário de Estado de Saúde tenta nessa Assembleia legalizar o ilegal, moralizar o imoral. Porque foi isso que ele fez no dia de ontem. Tentou moralizar o que é imoral. Mas quero dizer, como presidente da Comissão de Saúde, eu acredito na boa fé do governador Romeu Zema. Acredito e quero continuar acreditando que nós temos um homem de bem no governo do Estado. Porque, para mim, o Zema é um homem de bem. Eu não apoiei o Zema. Eu não sou da base de governo do Zema. Eu, aliás, não sou como meia dúzia que tem aqui que passa o tempo todo puxando o saco do Zema. Estive com ele pouquíssimas vezes. E todas institucionais e há trabalho. Mas eu respeito o Zema. Tenho nele um cara trabalhador, trabalhador, dedicado, honesto, decente. Nunca ouvi falar do Zema metido em rolo, em nada errado, tentando qualquer coisa errada. Eu respeito o Partido Novo. Tenho divergências ideológicas em relação ao Partido Novo. Penso diferente deles em muitas coisas. Mas eu acho que a presença do Partido Novo é importante no cenário político. Trouxeram boas ideias, a discussão da liberdade econômica, tem dado contribuições. E eu torço muito para que eu continue respeitando o governador do Estado e para que eu continue respeitando o Partido Novo. Para eles pode não fazer diferença o meu respeito. Mas, para mim, como homem público que sou e construtor da democracia que busco ser, faz muita diferença. Poder olhar para o governador do meu Estado e dizer esse cara erra, esse cara acerta, mas esse cara é um cara de bem e ele não defende o que está errado. Esse partido erra e esse partido acerta, mas esse partido tem boas intenções e está tentando fazer o melhor. E é o sentimento que eu tenho em relação ao governador Romeu Zema, em relação ao seu partido, o Partido Novo. Tenho que o partido é formado, em sua maioria, por pessoas de bem e que tem as suas ideias que são legítimas. E tenho no governador um homem de bem e que está buscando fazer o melhor que ele pode. No entanto, deputado Cleitinho, a quem vou apartear, estamos vivendo um momento decisivo e a linha é tênue. Até o dia de hoje, o problema do fura-fila é um problema do secretário de Saúde. A partir de hoje, se não for resolvido pelo governo, passa a ser um problema de governo e do governador. E isso é muito grave. Porque quem é conivente com o malfeito, malfeitor também o é. Quem concorda com o errado, errando também está. E eu não gostaria de ter essa tristeza e essa decepção de saber que o governo, o governo, passará a compactuar com o malfeito que até agora é do secretário. Ele esteve aqui ontem e disse que o que fez foi através de uma deliberação. A deliberação foi feita por ele, liderada por ele, endossada por ele e para o privilégio dele e dos seus. Isso é imoral, isso é inaceitável. E eu vejo a repulsa do povo mineiro na rua. As pessoas estão revoltadas. Eu recebi centenas de mensagens, de contatos, de ligações pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pessoalmente nas ruas. As pessoas não engoliram essa canalice que foi vacinar gente de vinte e poucos anos que trabalha dentro de escritório no lugar de idoso, no lugar de hipertenso, no lugar de diabético, no lugar de médicos. Nós temos aqui nessa casa deputados que são médicos e que até hoje não foram vacinados. eu recebi o relato de pessoas da saúde que ainda não tiveram a oportunidade de se vacinar e nós estamos tendo gente de trabalho burocrático, administrativo, se vacinando. E vem aqui o secretário dizer, olha, se eu não vacinar a moça que paga os convênios, não tem dinheiro. Então, secretário, vacinasse o secretário da Fazenda. Olha, eu fiz isso para dar bom exemplo. Então, secretário, que o fizesse publicamente, sob a luz do dia, em frente às câmeras e não às escondidas como foi feito. É das páginas mais tristes da história de Minas. Nenhum Estado fez o que Minas Gerais fez. Nenhum secretário de Estado fez o que o nosso fez. Nenhum lugar do Brasil repetiu a prática que Minas Gerais repetiu. E, a partir de hoje, temos um divisor de águas para decidir se essa é uma falha do secretário ou se essa é uma falha do governo. E estarei atento aguardando essa definição para saber se teremos uma falha do secretário com a sua equipe, com o seu corpo ou se teremos uma falha do governo do Estado. Concedo a palavra ao deputado Cleitinho Azevedo. Eu só quero aqui deixar uma contribuição aqui porque eu acho importante a gente falar sobre isso. Ontem mesmo, nosso companheiro aqui da Assembleia, o Ulisses, propôs também uma CPI que vários deputados assinaram. Eu também assinei porque cabe a nós fiscalizar. É a atribuição dos deputados fiscalizar. A gente tem três atribuições dentro da Assembleia aqui. legislar, fiscalizar e representar. Eu que sou muito dessa parte de fiscalizar, como é que eu não assino uma CPI dessa? É mais que justo assinar uma CPI dessa até porque para a gente mostrar para a população mineira o que está acontecendo de verdade. Porque em vez da gente está discutindo aqui, João, mais vacinas, a gente está discutindo aqui que furou fila. Será que a gente não vai aprender durante essa pandemia? Não? Tem que ainda passar mais vergonha. A gente viu aí um vice-prefeito de uma cidade que perto aqui também de Minas Gerais. De Minas Gerais, furando fila. Vou dar um exemplo para vocês. O meu irmão virou prefeito da cidade lá, João. Ele é prefeito. O meu pai viaja três vezes por semana. Vai fazer 68 anos agora. Viaja três vezes para o Ceasa aqui, para buscar verdura, para a gente vender lá na nossa varejão que a gente tem lá. Se o meu irmão fosse um cara inconsequente, tivesse consciência, poderia chegar lá e passar meu pai na frente. Vacina meu pai aí. Meu pai está correndo risco de vida. Mas como eu tenho consciência e vou seguir a lei porque a lei é para ser cumprida, ele não vai fazer isso. E que isso sirva para todos. a lei tem que ser cumprida. Entendeu? Então, assim, não tem que furar a fila não. A gente está discutindo aqui mais vacina, mais compra de vacina para vacinar policiais, professores, vacinar todo mundo. Porque, gente, toda vida é prioridade. Aquele morador de rua que está aqui na praça aqui, ele é tão importante como governador. Então, todo mundo é prioridade. Infelizmente, não tem vacina para todo mundo ainda. Mas que seja justo. Foi o que eu falei com ele ontem. Seja justo. Sabe? Então, assim, fico triste que hoje eu ia estar lá na minha cidade de Vinópolis, o secretário, até para poder olhar a questão do hospital regional lá, para reabrir, para poder ter mais leitos. E não foi. Parece que foi porque eu assinei a CPI. Eu quero deixar bem claro que não é nada, João, contra o secretário. Isso é uma canalice. Eu não vou prevaricar, não. A minha função é essa de fiscalizar. Se chegou qualquer, se chegar uma CPI contra mim aqui, eu tenho que assinar. Tem, não deve, não tem. Se mostrar aqui a CPI e mostrar que não tem nada de errado, a gente pega. Nós teremos humildade. Todos os deputados que te falaram, não teve nada de errado. Agora, se tem, os culpados sejam punidos. Tá bom, João? Muito obrigado pela parte. A minha solidariedade a você, deputado Cleitinho. A minha solidariedade ao seu irmão, prefeito de Divinópolis. A minha solidariedade, em especial, ao povo de Divinópolis. É uma canalice. É uma canalice se um secretário de Estado se recusar a ir a uma cidade porque um deputado assinou uma CPI. Isso é uma canalice. Isso é um ato de banditismo. Isso é inaceitável. Falo aqui como seu companheiro de parlamento, como presidente do seu partido, deputado Cleitinho. Conte com a minha solidariedade. O deputado vai a Divinópolis, o secretário vai a Divinópolis, ou por bem ou por mal. Porque se ele não for a Divinópolis, atender no convite, ele irá atender na convocação da Secretaria da Comissão de Saúde para que lá ele dê as explicações sobre o hospital regional. Porque ontem ele esteve aqui e enrolou tudo sobre os hospitais regionais também. Ou ele vai por bem ou ele vai por mal. Ou ele vai no convite ou ele vai na convocação. Mas ele vai te ouvir e vai ouvir o povo de Divinópolis. É uma canalice um deputado estadual receber uma ligação da Secretaria de Estado desmarcando uma agenda de um secretário porque um deputado cumpriu o seu papel e assinou uma CPI. Lamentavelmente, demonstra que não tem a menor condição ética, moral, política de estar à frente de uma secretaria dessa importância nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado João Vitor Xavier. Parabéns pela condução dos trabalhos à frente da Comissão de Saúde e trazendo sempre temas relevantes a essa casa. Com a palavra, deputado Bosco. Com a palavra, deputado Bosco. Na sua ausência, com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Pede alguém para presidir aqui para mim que vai chegar em mim. Deputado Carlos Pimenta. Na sua ausência, deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputadas e deputados. Público presente, servidores dessa casa e o povo mineiro. Eu queria falar a minha fala de hoje aqui, deixar uma conscientização para a classe política, para os três poderes, não é só para a classe política, não, para os três poderes. O que acontece? A gente sabe da situação, da gravidade da pandemia, o que vem acontecendo no nosso país aqui. A gente precisa de vacina urgente, é o que cada governador, cada prefeito que o presidente tem que priorizar agora é a vacina. Mas eu queria chamar a atenção aqui da classe política e também dos três poderes pelo seguinte, estou vendo alguns políticos, não estou aqui generalizando, alguns políticos falando para ficar em casa, falando que o trabalhador agora tem que ficar dentro de casa. E como é que esse trabalhador vai fazer? Eu faço uma pergunta aqui, o que tem de incentivo do governo federal, do governo estadual e dos municípios? Esse trabalhador que tem uma empresa dele, que fecha o comércio dele agora, quem que vai pagar a energia dele? Quem que vai pagar a água dele, a copasa dele? Quem que vai pagar o aluguel dele? O que você acha se você ficar lá com o comércio dele fechado? Um mês. Você acha que o dono do aluguel, a alocadora, vai isentar ele de pagar o aluguel? Aí que eu faço essa pergunta. A situação agora, a gente tem que ser solidário a essas pessoas, sabe? A gente tem que achar um equilíbrio aqui e parar de punir o comércio, achar que o vilão dessa história é o comércio. O vilão não é o comércio, não. Pelo contrário, eu queria que chamar a atenção da classe política, dos três poderes também, de todos, que eu vi aí alguns polícias falando isso, não, vamos fechar tudo. Então, há mão do seu salário, há mão dos seus privilégios, há mão das suas regalias, há mão de tudo. Até porque o patrão de verdade é o empresário, é o trabalhador que paga os impostos para pagar o nosso salário, para pagar o salário do judiciário, do legislativo e do executivo. Aí, é muita hipocrisia de um político no momento desse, mandar fechar tudo e continuar recebendo o seu salário em dia e recebendo os seus privilégios, as suas regalias. Eu estou vendo o pior de tudo, estou vendo ainda fazendo algumas PEC lá no Congresso Federal, mandando congelar investimento na educação, investimento na saúde, mas não manda congelar o salário dos políticos, não manda congelar o salário do judiciário, pelo contrário, você vê aumentando, porque se tivesse um deputado, um senador de peito, já deveria mandar congelar todos os salários, o mais importante era reduzir, mas reduzir é um sonho, mas mandar congelar, mas o que a gente está vendo é o contrário, a gente está vendo igual uma cidade aqui de Minas Gerais, um prefeito comprando carro de luz de R$ 260 mil, a gente está vendo aí numa cidade que perto de Itaúna, vereadores brigando para aumentar o salário, então, em vez de congelar tudo da classe política, do judiciário, do legislativo e do executivo, está pelo contrário, está aumentando. Então, que país que é esse? Que hipocrisia que é essa? Que demagogia que é essa? de mandar fechar tudo? O trabalhador que é o nosso patrão fica sem trabalhar, fica sem pagar imposto, quer dizer, e ele tem que pagar ainda o nosso salário em dia? Ele tem que pagar aumento de salário? Igual a gente vê o judiciário, promotor, procurador, falando que um iPhone de R$ 3 mil é lixo, vê se um trabalhador tem direito a um iPhone, entendeu? O que é isso desse país aqui, gente? Será que a gente não vai, parece que o ser humano aprende só na dor. Será que o nosso país aqui, a classe política, nem na dor nesse momento agora não vai aprender não? Será que a classe política aqui, tanto os políticos, tanto o judiciário, não vai aprender nesse momento não? Tentando aumentar mais ainda, igual eu estou falando para vocês lá na cidade de Itaúna, vereador querendo aumentar salário, sabe? Na situação dessa, e mandando, e mandando ficar em casa. Pera aí, mas o trabalhador vai te pagar como? Ele te paga trabalhando. Eu faço essa pergunta, que incentivo que tem para a classe trabalhadora agora, gente, de ficar em casa? Que incentivo que tem? Nenhum! E ela ainda tem que ficar dentro de casa pagando mordomia e privilégio? Sabe, para o judiciário, para nós aqui, para os políticos, me coloco nessa aqui também, não estou aqui generalizando, estou falando para toda a classe aqui, para todos os três poderes, por isso que esse país agora precisa passar por uma revolução que chama reforma política. Urgente! se passar por uma reforma política urgente nesse país aqui. Não tem condição para uma situação dessa não. Manda fazer para cortar gastos, vamos congelar a teto, vamos congelar a educação, a saúde, mas congelar a turma do judiciário, do legislativo, dos políticos, não congela, pelo contrário, aumenta! Então, vou deixar essa dica aqui para todo o Brasil, um ótimo momento agora, para a gente acabar com o fundo partidário, vamos acabar com o fundo partidário, é um ótimo momento, vamos acabar com o auxílio politó, auxílio moradia, cartão corporativos, auxílio alimentação, vamos acabar com tudo agora, vamos acabar com os privilégios. Se alguns polícias não estão mandando o povo ficar dentro de casa, então o povo vai ficar dentro de casa e continuando pagando mordomia e privilégios para vocês? Então, peraí, está errado isso aí, uéi, está errado. Então, vamos parar de hipocrisia e demagogia, político que ficar agora falando aí, fique em casa, não vão trabalhar não, abra mão do seu salário, abra mão do seu privilégio, isso vale para toda a classe política. Muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado, deputado Preitinho. Passo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira para fazer uso da palavra. Com a palavra, o deputado Jean Freire para o seu pronunciamento. Boa tarde, senhora presidenta Beatriz Serqueira, colegas deputados aqui presentes, servidores dessa casa, boa tarde, público que nos assiste na TV da Assembleia. de um ano para cá, essa tribuna tem sido ocupada várias vezes para debatermos sobre a pandemia. Uns defendem que fecha o comércio, outros falam que não, outros julgam quem é o vilão da história. O vilão da história é o vírus, quem mata é o vírus. Mas, deputada Beatriz, a ignorância também mata. E é evidente que o nosso país, pela dimensão que é, pela diversidade de cada região, cada estado, se torna um país, e às vezes aquela região no estado é um país, pela diversidade, a gente sabia que a pandemia, quando aqui chegasse, iria tomar proporções. E nós sabíamos que a chance de batermos recordes, triste recordes, recordes é uma coisa quando a gente fala, a gente pensa em vitória, mas o triste recorde no dia a dia seria grande. Mas, infelizmente, quem deveria liderar esse processo banalizou. Foi ignorante, está sendo ignorante. eu costumo dizer que em algumas questões, e aqui eu não tenho nenhuma procuração para defender político nenhum, mas eu quero aqui lembrar uma frase do prefeito de Belo Horizonte, lá no início da pandemia, o Calil. ele chamou os especialistas, os infectologistas, os estudiosos, a ciência, e disse, eu não entendo sobre isso, eu tenho a sensibilidade, mas eu não entendo. Basicamente isso. O que vocês falarem, eu vou seguir. E naquele momento, Belo Horizonte foi fundamental para que Minas não tomasse uma proporção absurda no que diz respeito ao crescimento da pandemia. Em muitos momentos a gente via o governador falar que Minas estava uma maravilha, que aqui estava sendo feito diferente, que assim estava sendo feito, quer dizer, deputados e deputadas, povo mineiro, Minas de ontem, 263 mortes em 24 horas. Brasil, de ontem para hoje, 2.286. Minas, deputada Beatriz, bateu recorde, triste recorde. Brasil bateu recorde, triste recorde. Será que tem, que podemos dizer que tem alguma comparação a ser feita? Tem alguma semelhança a ser feita? No que está indo o governo federal e o governo estadual no que diz respeito à pandemia? Amigos e amigas, não banalizem a morte. Não banalizem a morte. Há um ano atrás, quando nós víamos falar que na Itália tinha 400 mortes por dia, nós assustávamos, 600 mortes, nós assustávamos, Brasil, 100 mortes, nós assustávamos, 200, 300. Demorou dias para o Brasil chegar a 2.000 mortes e agora em um dia não banalizem a morte. Não se trata aqui de questões político-partidárias, se trata sim de uma questão política, mas não partidária, não de cores, não de ideologia. já é passado a hora do país, do Estado, se unir para combater efetivamente a pandemia. Colegas deputados, eu não aguento mais ver gente morrer. Eu não aguento mais. eu não aguento mais ter que entubar um paciente, correr para outro paciente, eu não aguento mais estar na minha casa e telefone tocar pedindo vaga, o que é que eu posso fazer para uma vaga que antes historicamente nós tivemos, tínhamos dificuldades na nossa região e temos até hoje de vaga para CTI geral. Hoje a maioria é vaga para Covid. Deputado Cleitinho, eu não aguento mais isso. Quem está na linha de frente está cansado. Os colegas da enfermagem estão cansados. A fisioterapia que nunca foi valorizada nesse país está cansada, que ajuda tanto a respirar, já não está tendo fôlego mais. Por isso, vamos ouvir a ciência. Pelo amor de Deus, vamos ouvir a ciência. Quando a gente está doente, quando o nosso filho adoece, a gente leva a quem? A pediatra, ao pediatra. Quando o problema é neurológico, leva ao neurologista. Quando é cirúrgico, leva ao cirurgião. Mas por que fugir da ciência? Quando a resposta está lá? Eu vejo até hoje pessoas falarem, olha, não acredito na vacina porque foi feita muito rápida. Não tem remédio mais seguro que vacina. não existe remédio mais seguro que vacina. Foi feito muito rápido porque o mundo está estudando essa questão. Todo mundo está debatendo isso. Vários laboratórios, vários países, e nós não podemos perder o trem da história. Nós não podemos perder o trem da história. A história, se voltarmos lá atrás, eu vejo pessoas hoje debatendo e dando mau exemplo e falando contra máscaras. Se pegarmos a história, a gente vai ver na história quadros, pinturas, em determinadas épocas de pandemias, o povo usando máscara. É triste ver as pessoas falarem. e às vezes começa a usar de uma hora para outra, pensando em uma questão eleitoral. Bastou, deputada Beatriz, bastou o Lula aparecer de máscara e explicar que ia ter que tirar naquele momento, porque estava respeitando a distância, para o presidente da república mudar o seu ritual e usar máscara. Daqui a pouco devem ter aqueles que o seguem perguntando se era preciso falar, defender vacina, máscara, ou se ainda poderiam bater. Pois não, deputado Bartô? Obrigado, doutor Jean. Só para poder bater aqui, como é clara a ordem do mercado. Uma coisa é o monopólio, onde o candidato estava tranquilo e fazendo o que bem entende. Outra coisa é quando chega uma pessoa que apresenta risco de concorrência real e ele começa a alterar o próprio padrão dele para servir aquilo que ele entende que é melhor que a população gosta. Então, mais uma vez, a concorrência demonstra que só ela é capaz de melhorar os serviços ou até mesmo baixar os preços. Obrigado. Ok, deputado Bartô. E, pegando a sua lógica, pegando a sua lógica, do outro lado, o vírus é o nosso concorrente. O vírus é o nosso concorrente. Não sou neoliberal, mas, pegando a sua lógica, se o vírus está aí sendo a nossa concorrente, por que não combatê-lo seguindo a ciência? Por que não seguir os ensinamentos da ciência? Então, é isso que eu digo aqui. Eu não poderia deixar de debater aqui o assunto traçado nessa Assembleia ontem, o que o deputado João Vitor Xavier também colocou aqui, da vacinação. É preciso avançar mais, é preciso ter transparência, é preciso entender quem é realmente que está na linha de frente, quem faz a limpeza de um hospital, está na linha de frente, quem é recepcionista de um hospital, está na linha de frente, quem é motorista de ambulância, está na linha de frente, servidores do Emominas, está na linha de frente, esses estão na linha de frente, quem está em casa, trabalhando de casa, não está na linha de frente, e nós queremos saber isso. E aqui eu quero defender e ser solidário a fala do nosso presidente Agostinho Patruso ontem aqui, a fala do presidente foi fala de alguém que está indignado e a indignação toca fundo em todos nós, a indignação toca no nosso interior, toca no nosso coração, porque o povo mineiro pede respostas, porque o meu celular e o celular de vocês, com certeza no dia a dia as pessoas estão perguntando, o parlamentar que anda e que trabalha, o parlamentar que escuta o povo, que escuta as suas bases, no dia a dia ele é questionado. Então, colegas deputados e deputadas, acima de discutir o certo e o errado, vamos escutar a ciência de maneira verdadeira. Eu termino a minha fala mandando um forte abraço a todas as mulheres e me permita as mulheres, eu queria de uma maneira especial, mandar a todas as mulheres que estão na linha de frente e que são muitas, a maioria da enfermagem com certeza são mulheres que estão na linha de frente, que têm jornada dupla ou tripla, que chegam em casa e ainda vão fazer o serviço de casa. Então, eu costumo dizer que não é um mês, nem uma semana e nem o dia oito, simplesmente de falar parabéns. É um dia de luta, é uma semana e um mês de luta e que deve ser a cada dia do ano de luta. Então, parabéns às mulheres que estão na linha de frente, fazendo um belíssimo trabalho. Nós temos pesquisadoras fazendo belíssimos trabalhos. Nós temos médicas, enfermeiras, fisioterapeutas, técnicas de enfermagem. Então, fica aqui o meu abraço, abraçando a vocês, eu abraço a cada mulher desse país, a cada mulher desse nosso Estado. E dizer para vocês que a luta é harta, mas que nós devemos nunca parar e que nós devemos no dia a dia lutar para empoderar e que para as mulheres ocuparem mais. A deputada Beatriz brincava ali quando eu a convidei para presidir, para fazer uso da palavra, mas nós lutamos realmente, deputada, para que cada dia mais as mulheres ocupem esse espaço. a mulher realmente tem que estar no lugar que ela quiser estar. Então, fica aqui um abraço às mulheres e dizer a todo o povo mineiro, não é tempo de relaxar, é tempo da gente pensar lá no início da pandemia e continuar nos entristecendo com as notícias do dia a dia e achar que quando a gente chega aqui, parar de achar que quando o político fala isso, está fazendo política em cima de pandemia, não, mas o povo mineiro, o povo brasileiro cobra no dia a dia e nós não queremos ver mais estampados nos jornais, nós não queremos ver mais na televisão, nos jornais, nos telejornais do dia a dia, recorde, de recorde na questão da morte por Covid. Não banalizem a morte, por favor, pelo amor de Deus. Devolvo a presidência dos trabalhos para o deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado, deputada Beatriz. Passo a palavra à deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra Ana Paula Siqueira. Na sua ausência, passa a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Porque não tem dor maior para um homem e uma mulher em qualquer país do mundo do que levantar de manhã e não ter a certeza de um café e um pãozinho com manteiga para tomar. Não tem dor maior para um ser humano do que ele chegar na hora do almoço e não ter um prato de feijão com farinha para dar para o seu filho. Não tem nada pior do que o cidadão saber que ele está desempregado e que no final do mês ele não vai ter o salário para sustentar sua família. é essa dor que a sociedade brasileira está sentindo agora que me faz dizer para vocês a dor que eu sinto não é nada diante da dor que sofre milhares, milhões e milhões de pessoas. É muito menor que a dor que sofrem quase 270 mil pessoas que viram os seus entes queridos morrerem. Seus pais, seus avós, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho, seu neto e sequer puderam se despedir dessa gente na hora que nós sempre consideramos sagrada. A última visita e o último olhar na cara das pessoas que a gente ama. É muito mais e muito mais gente está sofrendo. E por isso eu quero prestar a minha solidariedade nessa entrevista às vítimas do coronavírus, aos familiares das vítimas do coronavírus, ao pessoal da área da saúde, sobretudo, de toda a saúde privada e pública, mas sobretudo dos heróis do SUS que durante tanto tempo foram descredenciados politicamente, foram descredenciados no exercício da sua profissão porque só mostravam as coisas ruins que aconteciam no SUS. E quando veio o coronavírus, se não fosse o SUS, a gente teria perdido muito mais gente do que perdeu. Apesar de o governo tirar tanto dinheiro do SUS e de o governo ser um verdadeiro desgoverno no trato à saúde. Vocês sabem que a questão da vacina não é uma questão se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. É uma questão se eu amo a vida ou amo a morte. É uma questão de saber qual é o papel de um presidente da república no cuidado do seu povo. Porque o presidente não é eleito para falar bobagens e fake news. Ele não é eleito para incentivar a compra de armas, como se nós estivéssemos necessitando de armas. Quem está precisando de armas são as nossas forças armadas. Que está precisando de arma é a nossa polícia que muitas vezes sai para a rua para combater a violência com um 38 velho todo enferrujado. Mas não é a sociedade brasileira. Com essas palavras, presidente, eu inicio o meu pronunciamento no dia em que nós completamos um ano da pandemia no nosso país com mais de 270 mil mortes no Brasil, como se todos os dias caíssem ou nos últimos dias ou hoje caíssem dez aviões lotados e ninguém sobrevivesse. É a nossa dimensão da pandemia. E essas palavras de empatia, de entender a dor do outro, de compreender o papel de um estadista e de compreender que a sua função pública precisa ser uma função de referência às pessoas, essa fala é do melhor presidente que o Brasil já teve. Com essas palavras, eu inicio reportando e lendo o discurso do presidente Lula que aconteceu no dia de ontem, pela sua importância histórica e política. Mas se nós escutássemos esse discurso como eu fiz sem identificar a pessoa, esse deveria ser um discurso de um presidente, o discurso de um governante, da valorização do SUS, da empatia com aqueles que estão sofrendo e não perguntarem daí. E não boicotar o enfrentamento à pandemia como estudos recentes mostraram a partir da análise das normas do governo federal. O momento que o Brasil vive é gravíssimo. ontem eu dizia ao secretário de Estado da Saúde, quando, além de se vacinar escondido, ele se vangloriava de que as coisas em Minas davam certo num ranking como se fosse uma competição de estados em relação à pandemia, deu tudo errado. Deu tudo errado no Brasil. Deu tudo errado em Minas Gerais. Nós estamos com recordes diários de mortes, nós estamos com recordes diários de contaminação. Se tivesse dado certo e se tivesse eficiência, nós não estaríamos nas condições que nós estamos hoje. Então, ninguém pode celebrar eficiência no Brasil. Ninguém pode celebrar que deu certo quando você recebe o imposto do cidadão, não se fala tanto do direito do cidadão, da liberdade, o cidadão paga o seu imposto num contrato social de que parte daquele imposto vai ser destinado a determinadas áreas do Estado. E o governo descumpre esse pacto, não investe o mínimo constitucional em saúde, passa mais de cinco horas sentado nessa cadeira próxima à Vossa Excelência e não nos explica quando que no pior ano da pandemia o governo de Minas investiu menos. Tem o desrespeito de associar a sua baixa eficiência ou a sua ineficiência como governo como se responsabilidade do governo anterior fosse, dizendo que em 2019 teve que ter um aporte maior de recursos, por isso que 2020 não teve, porque em 2019 precisava pagar as dívidas do governo anterior. O governo Zema não desceu do palanque. A sua incapacidade de disputar conteúdo na política e de conteúdo de políticas públicas o faz repetir discursos eleitorais até hoje. os dados demonstram que tanto em 2019 como em 2020 o investimento em saúde foi tão baixo quanto, não tem diferença no que foi efetivamente pago, no que foi empenhado e naquilo que foi liquidado. Os dados demonstram que não tem diferença. Então, é um governo que prega uma eficiência não cumprindo o pacto com a sociedade, porque se é uma regra, 12% dos impostos que o povo paga precisariam ir para a saúde. Como eu disse, eu ainda vou trazer o balanço da educação, porque na educação o governo também é devedor de bilhões de reais. Tem dinheiro em caixa, tem dinheiro do Fundeb e não faz os investimentos necessários. Mas esse debate eu vou trazê-lo em outra oportunidade, porque no tempo que me resta eu quero trazer a realidade dos meus colegas de profissão que nesse momento sofrem com medidas completamente desnecessárias. Eu estou falando do prefeito municipal de Ipatinga. Nós estamos, no pior momento da pandemia, nós estamos em luto por mortos e mais mortos todos os dias. E a despeito da rede de saúde de Ipatinga está em colapso, 100% ocupada, ele mantém a determinação de aulas presenciais. Para aqueles que defendem o retorno presencial das aulas neste momento da pandemia, os dados de quem já retornou vão nos ajudar, porque hoje o município de Ipatinga está com as suas escolas abertas, a prefeitura não cumpre o próprio protocolo por ela determinado. Não é incrível? A prefeitura, que é onde o cidadão deve depositar a sua, não sei, a fé, a esperança, mas deve entender que o que a prefeitura fala, ela fará, corresponde à realidade. A prefeitura determinou protocolos que ela não segue e que não há uma efetiva fiscalização dos órgãos competentes em relação a isso no município de Ipatinga. Então, eu estou com a tarefa de falar sobre a vida ou o risco de morte que os nossos colegas e comunidade escolar vivem em Ipatinga. Ipatinga é que tem hoje 35 mil matrículas na educação básica, isso fora a rede estadual. O prefeito autorizou o funcionamento das escolas municipais e privadas, colocando em circulação deslocamento no mínimo 40 mil pessoas, porque o retorno da atividade presencial significa uma maior circulação de pessoas naquela comunidade, naquela sociedade. Ipatinga está entre as cidades mineiras de maior população de idosos e adultos de grupo de risco para a COVID, residentes em domicílios com pelo menos uma criança ou um adolescente. Dados também relevantes, temos um número alto de crianças com comorbidade, são mais de 600 crianças pequenas. Há cerca de 45 dias, os índices de contaminação, óbitos e taxas de ocupação de leite só crescem. Nos últimos três dias, a taxa de ocupação de UTI, COVID e não COVID, varia entre 100 e 103%, evidenciando o colapso do sistema de saúde. Enquanto isso, nas escolas, ocorrem situações de aglomeração e descumprimento de regras básicas para evitarmos a transmissão das doenças. Ocorrem tanto no entorno quanto no interior das escolas. Eu estou com vários registros fotográficos aqui que me foram enviados pelos trabalhadores em educação e pelo Sindiúte, Subsédia e Patinga. Secretaria Municipal de Educação não conseguiu comprar equipamentos de proteção individual. As pessoas estão indo trabalhar sem o fornecimento de equipamentos de proteção individual. A maioria das escolas, as crianças realizam todas as atividades nas salas de aula, incluindo as refeições. Essa foi a saída encontrada e orientada pela vigilância sanitária lá no município. Então, a escola é o lugar da aula, é o lugar da refeição. A Secretaria Municipal de Saúde atestou a contaminação de dezenas de profissionais nas primeiras semanas de trabalho. Muitos não receberam, estou falando da rede municipal de Patinga, muitos não receberam orientações de como proceder a partir do teste positivo e, pasmem, alguns foram orientados a continuar trabalhando porque estavam sintomados. eu vou repetir. Professores testaram positivo para a COVID, professores da rede municipal de Patinga. Estavam assintomáticos, foram orientados a continuar trabalhando na escola. A escola é que está aberta e, em tese, recebendo crianças e adolescentes. No dia 12 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação enviou comunicado às escolas, indeferindo atestados médicos, indeferindo atestados médicos de pessoas que estão classificadas como grupo de risco à COVID, como é o caso dos portadores de diabetes ou doenças respiratórias crônicas, e convocando-os para o trabalho presencial. Isso foi em fevereiro. A Secretaria Municipal de Educação ainda, ilegalmente, está impondo restrições à contratação de profissionais que participaram do processo seletivo. faltam profissionais de limpeza e de cantina em todas as unidades. O número de professores contratados está abaixo da necessidade. Qual é o resultado disso? As direções das escolas estão assumindo as salas de aula e, nas hipóteses em que não conseguem garantir essa cobertura, os estudantes estão sendo liberados. O trabalho remoto não está acontecendo para atender os estudantes cujas famílias optaram pelas atividades não presenciais. É aquele discurso, a família faz a opção se quer levar o filho à escola ou se quer ficar com o filho em casa em trabalho não presencial. Aos que fizeram, na minha opinião, corretamente, a opção pelo trabalho não presencial não está sendo, o trabalho remoto não está atendendo aos estudantes. A Prefeitura já recebeu orientações em relação à gestão da Secretaria de Educação por parte do Ministério Público. E aí, o processo de vacinação, como em todo o Estado e em todo o país, segue lento e marcado por uma série de denúncias de fura-fila. Olha a coincidência do assunto. Muitas denúncias sobre o descaso com a população idosa, são muitos familiares relatando uma verdadeira batalha junto aos postos de saúde para que seus entes queridos sejam vacinados. E aqui, então, as professoras me trouxeram várias fotos de movimentação, circulação e aglomeração no entorno das escolas. Aqui tem os nomes das escolas, as datas de aglomeração, situações que caracterizam atividades escolares sendo realizadas sem o distanciamento mínimo previsto em protocolo da própria Prefeitura Municipal de Ipatinga. As atividades com pais e estudantes sem distanciamento, dimensões e organização das salas de aulas não garantem entre mesas e carteiras o distanciamento mínimo. Tudo com sorte. funcionários sem uso de equipamentos e máscaras de proteção. Estou me dedicando a falar de um município através do relato das professoras porque são elas que conhecem a realidade. E eu fico com quem conhece a realidade para dizer dos problemas. Faço o meu apelo para que o prefeito municipal de Ipatinga reveja o retorno presencial e tenha uma postura em defesa da vida. Para finalizar, presidente, eu quero manifestar a minha solidariedade à que era a nossa querida deputada federal e hoje prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão. A política se faz na disputa das ideias. A política se faz na disputa eleitoral. A sociedade discute o projeto, vota e vai administrar aquele projeto vencedor. A política não se faz ameaçando as pessoas. E a minha solidariedade à Margarida, que é a nossa prefeita em Juiz de Fora e também o vice, Kennedy Ribeiro, foi exatamente por eles terem recebido ameaças de morte depois que tomaram medidas corretas de decretação de fechamento de serviços não essenciais em função dos números da pandemia da Covid-19. Quem faz a luta pela vida merece o nosso aplauso. Quem está na política tem que fazer a disputa das ideias e não a política da morte com ameaças como a prefeita Margarida e seu vice receberam pelas redes sociais. Então, meu abraço à prefeita Margarida Salomão. Prefeita, você me representa com tudo que você traz na política e pela representação das mulheres. Muita força, estamos com você. Fique firme, fascistas, política do ódio não passarão. Muito obrigado, deputada Beatriz. com a palavra Sargento Rodrigues. Com a palavra deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra deputado Vigílio Guimarães. Com a palavra deputado Vigílio Guimarães. Boa tarde, presidente. Boa tarde. espero estar sendo bem ouvido nesse momento. Eu queria iniciar me somando a deputada Beatriz em termos da solidariedade a nossa prefeita do edifórcio. Ela que teve uma trajetória política vitoriosa, sempre enfrentando dificuldades, enfrentou todo tipo, inclusive de fake news, enfrentou política de baixo nível, mas enfrentou na política. Sempre respondeu na política, respondeu nas realizações, respondeu na sua postura altiva diante dos ataques. As ameaças que recebe agora mostram que continua no bom caminho, corajosa que é e, sobretudo, contando com apoio, eu só, dos parlamentares, daqueles que com ela convivem politicamente, pessoalmente, mais de todo o povo da cidade de Vesfórdia. Eu queria, senhor presidente, também, dizer alguns comentários a respeito da questão posta ontem, a respeito dos processos que ocorreram em termos dos critérios adotados pela Secretaria de Saúde do Estado a respeito da fila, das prioridades da pandemia. eu analisei com cuidado não só os segramentos que foram feitos no final do mês de janeiro, com base naquilo que deveriam ser os protocolos nacionais para as prioridades e vi realmente com muita preocupação e pareceu que havia uma predisposição já de preparar o terreno para fazer isso que foi feito. ou seja, é claro que haveria necessidade de cada estado e das prefeituras também estabelecerem os critérios da aplicação das prioridades da sua realidade. Claro que sim. O Estado de Minas o fez. No dia 29, teve o protocolo mineiro em observância ao plano nacional que foi publicado ainda naquele mês de janeiro. E ali fica claro que as regras estabelecidas para o Estado de Minas aplicáveis às prefeituras inclusive para as prefeituras dar cobertura aos funcionários não só o linha de frente mas também os demais funcionários da Secretaria de Saúde que poderiam seja de coxineiro porteiro atendente de todo tipo motorista sobretudo mas desde que aqueles que tenham contato público isso está claramente anunciado no plano nacional de imunização e ao afirmar isso ele colocou de uma forma um tanto que eu diria assim marota antes mesmo dos idosos colocou os servidores públicos em geral da Secretaria de Saúde uma vez que esse plano da Secretaria de Saúde se aplicaria aos municípios poderia por suposto valer também para a própria Secretaria mas ele já está no enunciado no capítulo artigo 1º que depois é desdobrado diversos incisos que se seguem inclusive com esse que aparece ali os demais funcionários da Secretaria de Saúde mas ele tem que obedecer aquilo que está lá claramente colocado no capítulo obedecido os critérios do plano nacional de imunização portanto me parece que houve não só uma interpretação equivocada é até claro que sujeito a verificações das mil vacinas por tanto suficiente para 500 pessoas no âmbito da administração do âmbito administrativo da Secretaria me parece que assim no primeiro olhar já indica a existência de uma interpretação abusiva desse dispositivo portanto eu faço aqui apenas uma análise mais cuidadosa daquilo que me pareceu que seria o único argumento que teria a Secretaria para aplicar isso que seria aquela regulamentação que foi publicada ela era pública ela era pública e foi é serviu de base talvez para essa forma de aplicação mas uma forma de aplicação que me parece que apenas tem uma gravação ela é mais grave ela passa a impressão ao ler o texto a maneira que foi escrito ao dar um destaque nesse item dos servidores em geral da Secretaria ninguém faz um nexo imediato com aquilo que está lá no capítulo do artigo primeiro e obedecidas as normas as diretrizes da do plano nacional de humanização portanto desde que evidentemente aqueles fossem agentes também de contato público ele poderia ser um escriturário qualquer um é isso aqui que é a diretriz correta mesmo que não seja um profissional de saúde mas um outro no âmbito da estrutura administrativa da saúde poderia receber prioridade mas porém desde que estivesse em atividade que levasse em contato porque aquele que está ali uma atividade administrativa recebe pessoas do hospital recebe pessoas profissionais diretamente da saúde tudo isso é claro que tem que ter também imunização prioritária para protegê-los e para proteger também os demais pela possibilidade ampliada de disseminação do vírus portanto me parece que assim de uma análise fria não em todos os casos mas em muitos casos eu vou estar a entender pela quantidade muito elevada que foi aplicada de que de fato houve uma preparação cuidadosa de um terreno para isso não sei se o secretário foi envolvido se não foi mas isso carece realmente de verificação verificação que o governo prometeu que seja feita mas a Assembleia tem a Assembleia Legislativa tem obrigação fiscalizatória e ela tem portanto todo o instrumental colocado para verificar inclusive para ver a extensão da preparação desse critério que foi aplicado de uma maneira tão estranha e que uma vez realmente comprovado de uma maneira quase que eu diria criminosa para a população em geral a medida que deixou exposto por mais tempo uma parcela da população mais fragilizada e muitos desses podem inclusive ter sido conduzido a óbito em decorrência do atraso provocados pelos desvios de finalidade dessa vacinação portanto fica aqui diante de tantas pessoas que já se pronunciaram eu trago aqui uma análise que eu diria assim um pouco mais técnica sobre isso e assim eu eu encerro meu pronunciamento onde que está muito obrigado deputado Virgílio Guimarães não havendo outros oradores escritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do ordem do dia compreendendo os atos da presidência comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento ordinário número 999 de 2021 do deputado Ulisses Gomes e outros solicitando seja constituída comissão parlamentar de inquérito para no prazo de 120 dias investigar a operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a covid-19 em especial o desvio de recursos referentes à vacinação irregular de grupos não prioritários definidos pelo Ministério da Saúde assim como investigar o baixo investimento em ampliação de leitos para o enfrentamento da pandemia no Estado concomitante a não aplicação do mínimo constitucional em serviços públicos e saúde a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 25 do artigo 232 do regimento interno a presidência comunica foram 39 parlamentares ou seja a maioria desta casa que assinou esse requerimento e vamos como disse aqui investigar a fundo esses que se entendem privilegiados em passar à frente dos demais na vacinação o que segundo o Ministério da Saúde o momento em que nós vivemos de pandemia é um crime dos mais graves nos nossos dias atuais pela ordem presidente pela palavra pela ordem deputado Ulisses Gomes presidente Agostinho Patrus queria aqui de forma muito especial cumprimentar vossa excelência dizer da do nosso grande orgulho como parlamentar de ser o primeiro signatário dessa proposta da qual vossa excelência acolhe neste momento e que teve apoio como vossa excelência muito bem afirmou de 39 parlamentares da nossa Assembleia Legislativa um papel fundamental que a nossa casa legislativa se propõe a cumprir dentro do seu compromisso constitucional de fiscalizar os gastos e ações da administração pública então eu quero aqui parabenizar vossa excelência pelas palavras mas sobretudo pelos atos que vossa excelência vem dando como exemplo para Minas Gerais e para o país que eu tenho certeza presidente que essas denúncias levantadas pela mídia nos últimos dias aqui muito debatida na tarde de ontem quando recebemos por mais de seis horas o secretário de saúde do estado de Minas Gerais procurando através de um debate franco de perguntas cumprir com o nosso papel mas que infelizmente da parte do secretário em nome do governo do estado representando o governador Zema não cumpriu com aquilo que é o seu papel de como gestor prestar contas e esclarecimentos diante de graves denúncias que correm por todo o estado de Minas Gerais pelas irregularidades e eu estendo isso e lamentavelmente há muitos municípios que nós estamos vendo acontecer e seria e deve ser da parte do estado o maior exemplo o que infelizmente não aconteceu e não vem acontecendo então caberá a Assembleia Legislativa liderada por vossa excelência dar esse exemplo por isso eu compartilho aqui o meu orgulho minha satisfação o agradecimento presidente por essa confiança mas sobretudo por aquilo que o senhor se propõe a representar como presidente dessa casa fazer valer o papel da Assembleia Legislativa instituindo essa comissão e como primeiro signatário provavelmente membro como o regimento prevê membro da comissão além dos demais que serão indicados pelos blocos eu tenho certeza que nós vamos a fundo dar uma resposta ao povo de Minas Gerais procurando averiguar cada uma das denúncias para a gente garantir lisura mas sobretudo garantir vida ao nosso povo que tanto hoje sonha em ter essa vacina esse será o nosso papel mais uma vez parabenizar a vossa excelência e rapidamente presidente se assim me permite queria aqui publicamente citar os 39 deputados que assinam conosco a CPI a deputada Ana Paula Siqueira o deputado Alencar da Silveira Júnior o deputado André Quintão a deputada André de Jesus a deputada Beatriz Serqueira o deputado Betão deputado Cássio Soares deputado Celinho do Cintrocel deputado Charles Santos deputado Cleitinho Azevedo deputado Cristiano Silveira deputado deputada delegada Sheila deputado delegado Eli Grilo deputado Douglas Melo deputado doutor Jean Freire deputado doutor Paulo deputado Duarte Becher deputado Elismar Prado Fernando Pacheco Elita Arquínio Inácio Franco deputada Ione Pinheiro deputado João Magalhães deputado João Vitor Xavier deputado Leandro Genaro deputada Leninha deputado Leonidio Bolsas deputado Mário Henrique Caixa deputado Marquinho Lemos deputado Mauro Tramonte deputado Oswaldo Lopes deputado Professor Cleito repórter Rafael Martins deputado Sargento Rodrigues deputado Sávio Souza Cruz deputado Tadeu Martins Leite deputado Tiago Cota e deputado Virgílio Guimarães são 39 deputados e deputadas representando toda a casa legislativa mais da metade da assembleia representada o que mostra o compromisso da assembleia legislativa de Minas Gerais com a verdade com a transparência e com a lisura para a gente buscar a verdade e apresentar para o povo de Minas Gerais Parabéns Presidente Muito obrigado Obrigado A presidência verifica de plano que não há quórum para a continuidade dos trabalhos encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira dia 16 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião de terça-feira de terça-feira de terça-feira de terça-feira